Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós trouxemos aqui um cofrinho do Lucas com todas as suas economias né Lucas? Todas as economias que ele juntou para comprar uma pista da Hot Wheels ele juntou aqui todas as suas economias né Lucas? com o propósito de comprar a pista agora nós vamos quebrar o cofrinho nós demos uma ajudinha também pra ele que não ia dar conta de juntar tudo com só as moedinhas que nós dava não, vem cá pra você ver aí agora nós vamos quebrar ele e ver o tanto de dinheiro que ele juntou dentro do cofre e lá vai a honra é do novo pode quebrar quebra, dá uma retada, nem quebra vai, bem forte forte no meio aqui vai, cuidado pra não cair tá fraco demais bate aí vai, bate e os cofres então é que o dinheiro vai sair não, com as duas mãos assim ó deixa o papai te ajudar deixa o papai que era pra você assim ó olha lá nossa nosso Deus só o dinheiro pra ter até lado gente olha aqui tinha até nota de 50 Lucas eu passei um nossa olha o tanto que ia cair até no chão Lucas gente gente galerinha tem muito dinheiro vai dar pra comprar uma pista enorme bem grande eu vou lá agora comprar uma pista e já trago galerinha Lucas vamos contar o dinheirinho então vou juntar a gente tem muita moeda de um real assim? isso a gente tem que juntar todas pra ver quantos que deu de dinheiro bem grande isso empilha todas separadas galerinha você tem que falar pros seus pais pra fazer isso ó que aí vocês conseguem economizar e ter muito dinheirinho pra depois comprar os brinquedos tem que ensinar tem que aprender a economizar pra comprar os negócios deu de cedo e reconhecer que o papai e a mamãe não pode comprar brinquedo direto mas você pode ir juntando o troquinho que o papai e a mamãe te dá galerinha só aqui ó tem os 200 reais com as moedas de um real então não vai precisar levar os de 50 só isso aqui vai dar pra comprar a pista do Lucas a pista da Hot Wheels a nova pista né Lucas né eu vou lá e vou buscar agora pra você tá bom vou lá então galerinha vem cá no shopping aí a pista né te falei vou escolher uma das pistas tem essa aqui que é muito filé que é a que eu tô com propósito de levar que é o Lava Jato da Hot Wheels só que o dinheiro só dá pra levar ela então eu vou levar ela pro Lucas eu queria que o Lucas ia gostar muito que ele tinha visto uma dessa queria e tem outras também que são muito filé aí nós vamos dar uma olhada tem essas aqui também ó que o carrinho parte no meio mas é muito feia e também os carrinhos só vem em um carrinho e o carrinho da coleção que nós temos não dá pra colocar nelas galerinha então não vou levar tem outras também a gente vem na loja de brinquedo a gente fica igual criança dá vontade de comprar pra gente mesmo esse brinquedo tem essa outra aqui que é uma pista de pirata é uma pista de é isso aí galerinha vamos levar agora a pista o Lucas e vamos ver o que ele vai achar dessa pista que nós levamos ó tá uma correria danada nós vamos chegar lá com essa pista agora pro Lucas pegar essa pista e nós já montamos agora a noite mesmo tá bom é isso aí galerinha vamos ver agora lá em casa ufa nó galerinha tive que ir lá no shopping e buscar a pista pro Lucas com o dinheirinho que ele juntou né mostrei as pistas só que essa aqui era a mais filé que tinha agora vamos abrir hein Lucas vamos abrir eu que vou você quer abre então abre aqui ó deixa o papai começar a te ajudar ó eu acho que vou puxa aí puxa aí papai deixa o papai te ajudar deixa o papai tá montado deixa o papai abrir pra você que o papai sabe mais já sabe papai aí Lucas ó o que é isso? pecinha da pista pra ele entrar na água é tem dois tem que tirar peraí que nós temos que tirar todas tem tudo? aí as pecinhas buchinhas isso é pra montar? não o que é as pistas? não é nada ó as pistas vamos ver as pecinhas tem mais? tem mais? tem mais carrinho? um carrinho tem mais? não um só papelão joga fora e o outro mais papelão joga fora joga fora ó o carrinho que veio top de linha pra galerinha ver ah é pai o carrinho que veio é vamos ver como é que é a mão o manual de extinção da pista o papai vai montar pra você que você não sabe tá bom? encaixa aqui pega o papai já vem quase tudo montado deixa eu ver aí aqui é onde coloca a água peraí olha aí Lucas ó muito simples ele abre? os potinhos abre ó o potinho número 2 você chama água? aham ah não é o Lucas vai brincar muito? com o brinquedinho no V? vai? hum as pecinhas estão aqui porque eu porque eu você gosta? o que é isso? hum as pecinhas bacana olha Lucas a bandeirinha da Hot Wheels bandeirinha? é é é o contrário assim ó acho que é assim isso ó peraí que nós vamos terminar de montar peraí pra eu ver deixa eu pegar o manual ele roda deixa o papai ver que o papai sabe montar peraí eu já sabe tão bem sabe não peraí deixa o papai montar peraí peraí olha que bacana aqui é o lugar de onde que é a bomba que a gente tem que colocar a água a água lá dentro e aqui é onde que lava os carrinhos aí vamos colocar o primeiro carrinho pra lavar hum o que eu quero colocar? hum o Lucas é 10 reais pra lavar o carrinho fecha a portinha agora o carrinho tá lá dentro olha que nós apertamos a bomba aqui a água começa a cair nele olha que legal galerinha você vai colocar tudo tá lavando o carrinho vai colocar é 20 reais tá Lucas galerinha depois que o carro estiver bem lavadinho aí você sobe ele tem a manivela aqui aí você só para aqui ó dá uma enxaguada nele com sabão aí joga mais um pouquinho de água nele vai enxaguar o carrinho aí você sobe com ele galerinha olha lá ele vira sozinho ele vira sozinho aí terminou de lavar é só entregar pro dono deixa eu pegar vai levanta uuuuh é isso o Raíl ele desce desce galerinha parou aqui aí se tiver lavadinho você já abre o camarada fez o pagamento só liberar ele é isso aí galerinha todos aqueles que gostaram né Lucas o que que faz dá um joinha e se inscreva no canal aí ó igual vocês viram o lava jato o dinheirinho que nós juntamos eu vou comprar né Lucas o lava jato e o Lucas tá feliz? tá feliz não tá? agora vamos dar um tchau bem alegre pra galerinha tchau galerinha até o próximo vídeo tchau e dá o joinha e se inscreva inscreva no canal